Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore. Hoje eu estou desgorado. Eu estou com essa camisa aqui, que vocês sabem de quem é essa camisa, né? Mas como eu não achei os apetrechos para fazer um vídeo com o fulano, de tal que está aí na quarentena, não está podendo coisar, mas enfim, nós estamos aqui para falar sobre o dia das mães, claro, o dia das mães, é nóis. O dia das mães, a mãe que também sempre se preocupa com a gente, tem umas coisas que não precisa se preocupar, né? Ah, não, é, escovar o dente tudo bem, tomar banho, pá, mas comeu, ah, leva uma brusa, ah, não sei o que, não sei o que lá, e outra, só sua mãe falar, faz, faz, senão embaça. E hoje é dia das mães e nada melhor do que desejar para as mães, não é isso? É assim, uma coisa boa, né? Porque às vezes as mães da gente, elas meio que é psicopata, né? Vai arrancar a cabeça, vai esquartejar, vai matar, vai isso, vai aquilo, mas elas acabam não fazendo, elas só prometem. Mas é bom não facilitar, né? Se você puder colaborar aí, fazer as coisas, ah, você barreu a casa, ah, barra a casa que eu estou chegando, barra a casa. Oh, lava a louça, lava a louça. Oh, não deixa prato sujo em cima da mesa, coisa da pia. Faz isso, porque um dia pode ser que dá um tchan nela e ela, apesar do amor de mãe, ser um amor, assim, como é que fala? Um amor, aquele amor, amor, amor mesmo, amor, um amor que não tem comparação, amor de mãe. Só Deus, Jesus, esses aí que tem um amor acima do amor de mãe, porque amor de mãe é coisado. Mas amor de mãe não pode coisar, gente, então a gente tem que colaborar com as mães. Para as mães, embora que tenha umas mães que pegam pesado, né? Mas aí já é fora do negócio. Hoje é dia das mães, visita a sua mãe. Não vai que aquele negócio, você compra o presente, dá para a sua mãe e some, depois só volta no outro dia das mães. Ela não quer isso daí. Tem as mães que querem presente, sim, dinheiro, essas coisas. Mas ela queria o ser ali perto, para ela poder falar para você, oh, você está rabiscado, hein, mãe, você está coisado, o que está acontecendo? Está comendo bem? Sua mulher não está cuidando bem do ser? Porque toda mãe, a maioria das mães é sogra, né? Então, como a mãe é boa e a sogra sempre é mal, não sei porquê. Eu dou bem com a minha sogra, eu dou bem. Ela mora lá em Minas, eu moro aqui em Bauru, em São Paulo, mas tudo bem. Ela mesmo assim, ela é boa. É, não é só porque ela mora longe que ela é coisa. Mas eu estou achando que essa máscara está meio atrapalhando. Espera aí que eu só vou tirar ela rapidão já e eu volto para nós conversar com esse negócio da mãe. É rapidão, não sai daí não, hein? Caramba, o vídeo não acabou. Já aproveita e deixa o seu like aí, que já deu tempo de pedir o like, dá uma comentada aí, o que você acha. A sua mãe é legal? Porque tem gente que fala o negócio da mãe aí, mas a mãe não é lá aquelas coisas, né? Mas tudo bem, no dia das mães compra aí um, sei lá, uma topo air para a mãe, que a mãe gosta de topo air. Não no dia das mães, mas ela gosta de ganhar topo air. No dia das mães você dá um negócio mais negoçado, ok? Eu vou aqui tirar a máscara rapidão já e eu volto, hein? Que nem eu estava falando, talvez a sua, a sogra, né, negócio de mãe, de morar longe, a minha sogra que mora meio distante de mim, mas não tem problema. Mas enfim, é o seguinte, as mães, as véias, que nem nós falamos com a véia, outro dia eu estava no mercado, né, a mulher falou assim, ai, cadê a mãe, não sei o que, eu falei, uuuh, perdeu a véia. Eu achei que a mulher tinha perdido a véia, a mãe não tinha perdido, a mãe só estava no outro negócio. Mas enfim, no dia das mães, não vamos só no dia das mães darmos valor à nossa mãe, mas vamos dar valor à nossa mãe todos os dias, porque tem uns fi que não gostam da mãe. Ah, mãe, enche o saco. Ah, mãe, eu não quero brusa. Ah, mãe, eu não quero comer isso. Ah, mãe, eu não quero isso. Eu não quero tomar banho, eu não quero escovar o dente. O cara dormiu o dia inteiro, né, as mães acordam, e as mães acordam com carinho, que eu vou falar para vocês, viu? Mas enfim, vamos relevar tudo isso, porque a nossa mãe carregou-nos por nove meses no nosso ventre. A nossa mãe levantou de madrugada, quando estava dormindo nós, quando nós não dormíamos e não deixava ela dormir. Muitas vezes ela nem dormia, né, vocês têm que ver isso. A nossa mãe mesmo doente, coisado, cuidava de nós, dava o carinho, dá ainda, né, a vez de um jeito mais coisado, né, que vem quando dá uns catiripapos, mas enfim, vamos prestigiar as nossas mães, porque depois você tem a certeza de uma coisa. Quando a sua mãe for para o Beleléu, eu não quero que isso aconteça. Tem muita gente que já não tem mais a mãe. E agora fala, ai, minha mãe, ai, não sei o quê, mas quando a mãe estava aí, estava, né, ninguém me ama, não visitava, né, não ia lá comer o macarrão, não ia tomar o café. Que nem a minha mãe mesmo, quando põe café pra gente, põe dois litros de café pra beber. Eu falei, ai, mãe, Coca-Cola? Não é desse jeito, mas tudo bem. Então vamos relevar. Pra você que é mãe, feliz dia das mães, feliz mês das mães, feliz vida das mães, porque as nossas mães sempre querem o nosso melhor. Tudo bem que a gente não vai entender que elas querem o nosso melhor, mas elas querem o nosso melhor, pode ter certeza disso. E eu fico por aqui desejando a todas as mães, principalmente aquelas que seguem o meu canal, que vão ver esse vídeo, parabéns pra você, tudo de bom, felicidades, bastante saúde, e que Deus possa permitir que você fique o máximo de tempo possível junto com o seu filho. Eu penso que muitas mães, quando veem os seus filhos partirem, é muito pior. Então eu acredito que seria, assim, menos pesaroso para minha mãe me ver partir do que pra mim ver ela partir. Mas enfim, que Deus permita que nós todos mantenhamos um bom tempo juntos. Feliz dia das mães pra você, e tenha tudo de bom. E muito obrigado se você a mãe está vendo esse vídeo, parabéns pra você. Muito obrigado pela sua presença. Você que é mãe, se não deixar like, não comentar, não fazer nada, tudo bem, você tá perdoado. Mas você que é filho, que é coisa, marido, essas coisas, vê direito, vagabundo, deixa o negócio aí pra nós, ok, ok, ok? Tchau!